E essa é pra você! Tô sem boca, com beijo que não tem gosto de ver Aí lembrou de mim, não teve jeito Aí lembrou de mim, não teve jeito Beijou a boca errada, lembrou da boca certa Entrou numa gelada, lembrou da minha coberta Saber se é alguém perfeito que você tanto espera Eu era, eu era Aí você se lembra que a gente se completa E vai voltar pra mim, se for um pouco esperta Porque sou alguém perfeito Eu era, eu era De fim, não faz o coisinho Pra você, meus amigos Aí você escolhe a melhor roupa Aí você arruma o seu cabelo E sai com aquela sua amiga louca Que diz que o bom da vida Me diz se adiantou alguma coisa Procuram...